Karate Kid II, A Hora da Verdade Continua, que originalmente chama-se The Karate Kid Part II, é um filme de drama de artes marciais americano lançado em 1986, escrito por Robert Mark Kamen e dirigido por John G. Avildsen. E é o segundo filme da franquia Karate Kid, e a sequência do filme lançado em 1984, The Karate Kid, estrelado por Ralph McKeown e Pat Morita. Karate Kid II, A Hora da Verdade Continua, segue Daniel Larusso, interpretado pelo Ralph McKeown, que acompanha seu professor de Karate, o Sr. Miyagi, interpretado pelo Pat Morita, para ver seu pai moribundo em Okinawa, apenas para encontrar um velho amigo que se tornou rival com um rancor de longa data contra o Sr. Miyagi. A sequência de Karate Kid, A Hora da Verdade, incrivelmente, mesmo se passando do outro lado do continente e sob um pretexto completamente diferente, segue a mesma fórmula do longa metragem antecessor. O charme, contudo, está longe de se equiparar, mesmo com as peculiaridades, a narrativa não se exenta de louros. Muito pelo contrário, o roteiro de Robert Mark Kamen, dessa vez, se propõe a examinar os caminhos anteriores do Sr. Miyagi. Algo realmente interessante, visto que o personagem demonstrou ser extremamente carismático, tornando-se um ícone do cinema. as portas são abertas para a exploração não apenas do passado do mestre, mas do seu presente. O problema é que, não muito tempo depois de dar partida à história, Robert Mark Kamen revela não ter nada realmente interessante para escrever com os personagens que tem nas mãos, sem esperar muito tempo para fazer Daniel Larusso retornar ao seu papel de protagonista da maneira mais básica possível. A ausência de uma verdadeira inspiração é percebida com o próprio início do filme, enquanto por alguns minutos somos levados a assistir algumas cenas passadas. Só depois disso que a obra começa para valer, colocando os protagonistas para interagirem logo após o torneio. um começo muito mais instigante e significativo para a proposta da obra, a jornada do Sr. Miyagi, contrária àquilo que os outros querem que ele faça lutar, e é o que será acompanhado. A Hora da Verdade continua complexa, as origens do Sr. Miyagi, personagem que apenas revelará o seu passado trágico já nos Estados Unidos, além de coisas que aprendera com o seu pai. Ainda em Okinawa, no Japão, o segundo ponto é retomado e descobrimos, após uma carta informando do adoecimento do seu pai, que Miyagi traíra o seu melhor amigo ao se apaixonar pela mulher prometida a ele, Yukie, interpretada pela excelente Nobu Makarti. Como Miyagi aprendera o personagem ainda jovem, acabou recusando lutar pela honra de Sato, interpretado por Dany Kamikona, seu antigo melhor amigo, mudando-se para o outro lado do mundo. O Karate, enfim, só deve ser usado para defesa, algo que o seu pai provavelmente o ensinou. A recusa não é apenas o sinal do engrandecimento interno de Miyagi, chamado de covarde por outros, mas da sua constante honra ao que o seu pai lhe ensinou. Robert Mark Kamen, contudo, simplesmente esquece esse incrível relacionamento, sempre em voga pelas citações reiteradas. Um relacionamento intensificado, porém, pela ótima performance de Pat Morita. O contexto da perda do pai nos emociona. Enquanto Daniel Larusso consola o seu mestre, o diretor John G. Avildsen também dá espaço para o ator interpretar, mantendo o silêncio da sua voz, exaltando a dor exalada do seu peito velho. As coreografias continuam boas, com a climática absorvendo, pela maior parte do seu tempo, uma desilusão que reitera o sofrimento do protagonista. O restante do filme, no entanto, repete diversos esquemas utilizados no longa anterior. Embora ambientado em Okinawa, o filme foi filmado, na verdade, em Oahu, Havaí. A ilha foi escolhida pelo seu clima semelhante ao do Japão e sua grande população de Okinawa e a conveniência de filmar em solo americano. De acordo com Martinkoff, o sangue em suas mãos, quando ele quebra as janelas, era real. E foi um acidente no set durante a filmagem da cena. A filmagem foi deixada no corte final. Tom Linton Mita tornou-se grande amiga da atriz Nobu Makati no set de filmagem do filme, adotando efetivamente a atriz mais velha como sua mentora. Tom Linton Mita foi muito afetada pela morte repentina de Nobu Makati aos 67 anos, no ano 2002, quando estavam atuando juntas no filme Gojin, Ama-me como sou. Foi lançado em 2005 e produzido aqui no Brasil. Na verdade, Tom Linton Mita nasceu em Okinawa, cenário deste filme. E neste filme foi a estreia como atriz dela, Tom Linton Mita. E neste filme foi a estreia como atriz dela. E neste filme foi a estreia como atriz dela, Tom Linton Mita.